Aqui no ponto mais alto da pedra furada, dá pra ver lá embaixo que ela é furada, pinturas rupestres, incrível. Aqui no sertão, perto da cidade viçosa, fervorosa, algo assim, lá é a cidade formosa, algo assim, é a vegetação de caatinga que eu sempre quis ver. E aí tá a pedra furada, algo incrível, tem embaixo, dá pra ver, parece o fundo do oceano. E lá embaixo, ponto de encontro pro pessoal que vem aqui. Isso aí, valeu!